É aqui que a gente vai ficar? A polícia foi embora? Amei! A gente vai ficar num lugar aberto pra ficar mais exposto Pois é Não tem mais dessas Não tem? Eu não tenho só que se esconder e rezar Rezar? Ai, que nossa Tá dentro? Então põe pra fora aí que eu vou rezar Ai, ai, que isso Mulher, cuidado pra não ser presa É, tem que ter cuidado Eu só tá interagindo Ai Vocês escondam atrás de qualquer coisa só Ai, vou subir ali Ai, sólida Deixa eu pegar já minha machadinha Ai Agora a gente vai ficar esperando Quem vai nos defender? Não tem nenhum homem Só tem isso Eu vou defender, eu vou defender Eu tô macho, eu tô macho Ai, mano Eu tô macho bem afeminado Perceba, Gabriel Tem um cara de segurança? Mulher, usa os poderes Não, gente, não vou usar os poderes assim na frente de todo mundo, né? Tudo bom, meu amor? Qual é o seu nome? Tudo bem, eu sou Marcos Hein Eu sou mordomo da Caterina Baudelaire Ai, você é mordomo, é? Eu sou mordomo da Caterina Baudelaire Não, eu sou mordomo da Caterina Baudelaire Meu Deus Os beijos estão todos bem Só que são burros ainda Até mais Meu Deus Mas leva a Pantera também Leva a Pantera também Leva a Pantera também A gente tem que encontrar os lobos, é? Se for de encontrar o lobo é só esperar que a dona matasse, ó Olha, foi tiro Eita Mulher, mas como é que eu vou? Vai, vai, vai Mulher, mas... Meu Deus Meu Deus Pra onde que a gente vai? Pra onde que a gente vai, gente? Marca algum lugar No meio do mato? Ai, cachorro Ai, então vamos lá pro mato, é Gente, volta lá, estão matando os policiais É lá? Tu tá matando lá, deixei eles morrer lá Vamos sobreviver, eu, hein? Então veio gente aqui, explodiu tudo, é? Ah, não Eita, então ainda bem que a gente saiu aqui, né? Não lembro, foi naquela hora Mas será que já foi? Já passou? Tem um camburão cheio de gente morta, né? Nossa senhora Tem quatro, sete mortos lá Tem um monte de gente morta Meu Deus Gente, é melhor assistir pro mecânica, hein? Voltar pra... Vamos, vamos pra mecânica Vamos pra mecânica Vamos, vamos, vamos pro hospital Tá todo mundo precisando de tratamento? Tô precisando de comida, só isso mesmo Tô precisando de comida, só isso mesmo Tô precisando de comida na minha bucinha, então Alguém dá uma comida, ela não é bem chuchota Ai, uma coisa bem assim, né? Não binário Ai Eu gostaria de provar se você desse de cara com ele Como é que é? Se daria com loucos Ah, eu daria Ah, não, é isofilia, né? Uma coisa bem malpreendida Agora se for o lobo mau Assim, um lobisomem Ai, eu queria um lobisomem pra... Já passou mal Já passou mal Tem gente, tem gente, tem gente ali, ó Vamos lá, vamos lá ver Ai Oi, eu queria dar minha cereca Oi, gente, alguém, por favor, dá a minha cereca Ai, gente Ai, gente, aonde, 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 porra? Ai, gente, aonde, porra, dá a minha cereca Eu quero dar minha cereca Eu vou estar lavando o pão Gente, alguém tem um pãozinho, uma comidinha? Eu tenho um fuchito, quer? Me dá uma comidinha aqui, na minha cereca Ai, gente, alguém, né? Ai, gente, alguém, né? Que isso, gente? Já custou a Bahia-se-arei? IEEE! Eu vou te perguntar uma coisinha Hum, pergunta De dez pensamentos que você tem, quantos eu te rolo? Ai, gente Nove são, e o último, adivinha? Também é Que delícia Vamos embora, Elma? Então já vou, hein? A minha casa é a minha Arrasou, peraí Falou, tchau Tem não, na minha casa não tem nada Tá faltando muita coisa Tá faltando muita coisa Vou pedir até pra prefeitura colocar Eu, hein? Medo de que? Aqui tem nada Eu, hein? Eu, hein? Eu posso estar trancada É, tá trancada mesmo Ai, ficar pelada pra mim Eu, hein? Eu saí ótima Então tá, vá lá Beijo, prazer E aí, tudo bom? Oi, empresária E aí, travesti Como é que você tá? Eu tô ótima E a senhora? Tô ótima E qual é o seu nome mesmo? Eu sempre esqueço Ilan William Ilan 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 E aí, o que que tá pegando de bom aí na cidade? Tá com o cabelo grisalho? Aceitou a idade? Não, mas você é jovem, né? Ainda É uma coisa estilo, né? Ai, não, minha querida O Botox engana Ah, é? Olha Quantos aninhos? Trinta e quatro Trinta e quatro Ah, mas tá ótima Trinta e quatro tá nova ainda Você parece ser tão novinha Ah, eu tenho vinte e nove anos Tô quase ali, chegando nos trinta Eu diria no máximo vinte e um Ai, obrigada A gentileza sua Realmente, né? Que eu faço vários tratamentos, né? Graças a Deus O dinheiro me permitiu Ter acesso a isso, né? Uma gaga gaga Não retardar o envelhecimento Bora pra Líder Eu sou empresária, né? É isso Sou empresária E aí, tô abrindo um estabelecimento Inclusive, tô contratando funcionários É uma boate Eu ainda tô decidindo o nome Talvez seja Moonlight Mas eu acho que Moonlight é muito Não sei se é brega Se é uma coisa muito Falta de criatividade Tô pensando ainda em algum nome Hum, deixa eu pensar Qual que é o conceito? Uma boate de dança Pra gente sofisticada Tem muita coisa Drogas rolando, né? Ai, que delícia Por debaixo dos panos Lógico, lógico E eu quero mais atender As pessoas com condições, né? Financeiras Eu tenho duas novidades Pra senhoreta Ai, qual? É que tem um rapaz Chamado Eladia Eladia Ele é superado por dinheiro Uma delícia Olha Olha Que legal Você tem o nome Ele vai comer Não, não tenho Infelizmente Ai, meu Deus Mas ele vai comer Minha amiga velha Caquética e feia Por 50 dinheiro Meu Deus do céu Olha isso Fazendo caridade Pra você ver Ai, meu Deus do céu Espero que ele dê uma boa comida aí Nessa velha safada vagabunda Quem é essa velha? Será que eu já vi? Iracema Eu acho que ainda não conheci, não Ai, não dá Obrigada Também Sempre um prazer Saudade daquela sua mamada Ai, não foi bem Foi bem divertido, né? Mas aí eu gosto mesmo É de macho, viu? Só uma bitoquinha aqui Acho que só uma bitoquinha de leve, viu? Não vai abusar, não Só um... Ai... Ai... Ai, que delícia Essa boquinha sua Ai, obrigada Eu queria botar meu pausão Dentro do seu curso Sabia Ai, meu Deus Para com isso Não sou muito de gostar assim não, viu? Eu gosto de homem Macho Viril Aquilo ali foi só uma diversão De vez em quando a gente gosta Uma diversãozinha Ai... Ai, quem sabe Um pouco mais pra frente, né? Agora eu tô Tô mais assim Reservada A busca de um novo amor, né? Não tanta putaria Vou deixar a putaria um pouco mais Pra quando abrir minha festa E aí eu vou gozar bastante Ai, que delícia Então a gente se fala, viu? É isso Valeu, obrigada Pois é O meu é Catarina Baldeler Meu número é 466 036 Catarina Baldeler Empresária Rica E bem sucedida Catarina? E aí, tudo bom? E aí, Jirinha? Como você tá? Pois é, e aí? Tô ótima Você é quem mesmo Esqueci o nome A Naomi, mulher Ah, Naomi É assim Tá boinha É, tô ótima Gente, alguém tem alguma coisa pra comer aí? Vou falar um rei de fome Ai, tô sem Você me dá um pãozinho? Eu tenho a minha xeréca pra comer Mas é virgem A minha é? A minha não é não Só gosto de virgem A minha tá bem esfoladinha e molhada Ah, deixa eu ver a passada Eu não gosto não Tem que ser virgem Ah, você é virgada Muito obrigado Você não gosta de xeréca não Você gosta de beijar uma rola no seu corpo Ai, ai Eu não Eu sou mulher Cis Meu Deus É mole? Que cara vagabundo Eu, hein? Ai, mulher Vamos pegar ele Fiquei com um anso Real agora, velho Eu fiquei também Ai, seria bom atrair O comentário dele foi Seria bom atrair ele pra um lugar Que eu tenho uma ideia Pra fazer um negocinho com ele Ed, você é gay, não é? Não sei Não, não sou não Sou assexual Assexual? Ah, você é assexual Meu Deus, olha Meu Deus, olha É sempre cheio de coisa, né? Não, não tem essa vontade Você não tem vontade, não, né? Ah, sim Vixe, que pena, né? Que a gente tava pensando Até fazer uma brincadeira Fazer uma brincadeirinha Não, eu não gosto dessas coisas Tá com medo? Medo de quê? Pois é, acho que ele não A gente quer fazer uma brincadeira Ele não gosta de gozar, né? É, exatamente Não gosta de gozar Pois é, eu, hein? Mas eu não tenho esse desejo sexual Entendeu? Ah, você tem nada, né? Você vive por aí em função de quê? Eu de servir à humanidade Nossa, que merda, viu? Como é que você vai ser feliz? Pretende entrar pra polícia? Olha Eu consigo te colocar lá dentro Se você fazer um negocinho pra mim Depende O que eu vou ganhar com isso? Entrar na polícia Entrar na polícia Acabou de falar Ah, se isso eu já consegui Eu vou fazer amanhã, né? Vai fazer? Olha Então, a gente já Meu querido, eu sou empresário Você já me conhece? Já ouviu falar meu nome? Não, eu vou falar o seu nome Catarina Baldelera Empresária mais bem-sucedida Daqui Eu tenho contatos aqui também Eu e minha amiga Nós temos contatos Conseguimos colocar você Aonde você quiser Mas posso ser dona do quê? Se você é empresária Eu sou dona de uma boate Aqui em cima Ali perto da garagem Deixa eu ver o número da garagem Legal Perto da garagem Perto da garagem 6 Tem uma boate ali Eu tenho uma boa experiência, hein? Quer ver a boate? Você quer ver a boate? Vamos lá Peraí Mas já inaugurou? Vou inaugurar ainda, né? Primeira mão Vamos lá Vou mostrar você em primeira mão Mas nada de teste de sofá, né? Não Não, não Pode ficar tranquilo Porque eu já vi que você não gosta de nada, né? Olha só São quantos andares aqui? Dois? Dois andares Tem lá em cima também Vamos lá em cima também Olha aí Aqui vai ser o meu escritório Onde eu vou assinar os contratos, né? E aí eu vou Bem chefona, né? Tem aquário Sofisticado Aqui é bem Uma coisa bem chique Esse aí era o dono Luxo Isso Entendi Esse era o dono, né? O negócio é o seguinte, meu amor Oxi, oxi, oxi Eu tô com o machado aqui E você ficar quietinho E quietinho, meu amor Vai correr Vai levar machadada, viu? There will be blood Run for your life